Na morte Tu estás a me incomodar Na morte O que vão dizer meus aliados Quando ver que moro lado a lado De alguém como você Na morte Eu tenho muito a te oferecer Eu só preciso de você Me venda a tua vinha Eu pago o preço que for Te dou pra melhor Mas quero a tua vinha Oh rei, preste atenção Porque eu não vou lhe pedir Minha vinha não tem preço É melhor não insistir É preciosa pra mim É preciosa pra mim Acabe e eu não venho Não troco, não faço Barganha com ninguém É tudo que eu tenho É tudo que eu tenho Não posso desfazer Quando a minha herança se resume Nessa vinha Pode me matar Me jogar no calabonso Me apetecer Mas não estou disposto A te entregar A te entregar O que eu tenho De mais precioso De mais precioso O que vale eu viver Acabe e acabe Acabe e acabe Se minha vinha eu perder Acabe e acabe Eu não posso e não farei Acabe e acabe Minha vinha eu não venderei Está fora de questão Está fora de questão Negociar minha fé Negociar minha unção Negociar minha cruz É tudo que eu tenho Nas mãos de meu Jesus A herança é minha A herança é minha Não venda a minha vinha Não venda a minha vinha A herança é minha A herança é minha A herança é minha Não venda a minha vinha Não venda a minha vinha Não venda a minha vinha Acabe e acabe Acabe e eu não venho Não troco Não faço Barganha com ninguém É tudo que eu tenho Não posso desfazer Toda a minha herança Se resume nesta vinha Pode me matar E jogar no galagos Me apetejar Mas não estou disposto A te entregar O que eu tenho De mais precioso Do que vale eu viver Acabe Acabe Se minha vinha eu perder Acabe Acabe Eu não posso e não farei Acabe Acabe Minha vinha eu não perderei Estar fora de questão Negociar minha fé Negociar minha unção Negociar minha cruz É tudo que eu tenho Nas mãos de meu Jesus Negociar minha Negociar minha O amor 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 Jericó a se alegrar Mas não tem parente Que consiga ficar de pé Quando Deus decide agir Vai, Josué Pode se tranquilizar Essa muralha rodeará E veja como eu vou agir Josué, jovem por Deus escolhido Com o exército em aprendido A ter comunhão com Deus Era ousado, corajoso e esforçado E nas guerras que lutou A mão de Deus o fez vencer Porém hoje é diferente O obstáculo presente é bem maior Uma muralha rodeando Jericó Tão forte e alta na visão Do povo hebreu O deixoso é sabia Que ele serve ao Deus que é bem maior E que do mundo só lhe restaria o pão Ouviu a Deus e Deus a se lhe falou Coloca os armados na frente Mande o povo se preparar Essa muralha a sete dias irão rodear Durante seis dias, seis voltas Mande os sacerdotes tocar Porém Israel em silêncio deverá ficar No sétimo dia, seis voltas No sétimo dia, seis voltas Na sétima mandem gritar E ao som do grito a muralha Ruirá Ruirá E Jesus o é ouvir Tudo que o Senhor lhe ordenara Obedecendo a sua palavra Quem sabe até mesmo se entender Mas o inimigo Quando no mundo sua confiança Salvando dele sem dar importância Não entendendo o trabalhar de Deus Mas no sétimo dia, mais sete voltas A rodear Sem fraquejar O povo marchando Buzinas trocando E todo Israel em Deus confiando Na última volta a buzina toca O inimigo do povo a zombar Israel gritou A terra tremeu E a muralha de pé O Senhor abateu A muralha em tua casa caiu A muralha em tua vida caiu A muralha em tua família caiu O vento forte ao contrário sumiu A muralha do desprezo caiu O que te tirava o sossego caiu A da porta do emprego caiu Hoje essa enfermidade sumiu A muralha da depressão caiu Essa falta de perdão caiu A falta de união caiu Toda desunião sumiu A muralha caiu Caiu, 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 caiu Hoje teu Deus agiu, 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 agiu A muralha caiu, 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 caiu A muralha caiu A muralha caiu Caiu, 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 caiu Mesmo que não haja fruto na videira Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra e nem a erva cresça Há um Deus do céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei Mesmo que o fruto da figueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei a Ele na paz ou na guerra Louvarei seu nome enquanto viver E quando aqui da terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvarei Nem mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Sim, Ele é o meu Senhor Eu fico o tempo todo pensando no céu Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Eu vejo o Senhor pela fé Ele é o meu Senhor Eu não me canso de esperar Eu sempre imaginei Eu vejo o meu Senhor Eu vejo o meu Senhor Eu vou avançar este véu Eu vou andar com Jesus lá no céu Eu quero ir Eu quero ir Eu sei do sonho Eu vou acordar E com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei É como um sonho lindo Sim, eu vejo o Senhor pela fé Mas quero ver assim como Ele é Ah, eu quero ver Vou voar, vou atravessar este véu E vou andar com Jesus lá no céu Ah, eu quero ver Ah, eu quero ir Eu sei É como um sonho Ah, eu quero ver Ah, eu quero ver A luta chegou de repente E te colocou frente a frente Da angústia e da dor Você se quebrou em pedaços A alma se viu em cansaço Ninguém te ajudou O vento levou alegria E hoje o seu dia a dia É difícil demais Caído à beira da estrada Pedindo socorro E nada Todos passaram de lado Ninguém te ouve Mas tenha fé, não desfaleça Levante a tua cabeça Que o samaritano do céu Está vindo aí Deus prova quem Ele ama Está provando você Pelo seu nome Ele chama Mas depois dessa prova Um troféu tu vai receber Se Ele é o goleiro Não se preocupe, irmão Deus quebra o vaso velho E faz um vaso novo E derrama uma unção O vento levou alegria E hoje o seu dia a dia É difícil demais Caído à beira da estrada Pedindo socorro E nada Todos passaram de lado Ninguém te ouve Mas tenha fé, não desfaleça Levante a tua cabeça Que o samaritano do céu Já está vindo aí Deus prova quem Ele ama Está provando você Pelo seu nome Ele chama E depois dessa prova O troféu tu vai receber Se Ele é o goleiro Não se preocupe, irmão Deus quebra o vaso velho E faz um vaso novo E faz um vaso novo E derrama uma unção Deus quebra o vaso velho E faz um vaso novo E derrama uma unção Deus quebra o vaso novo E faz um vaso novo Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Ergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristeza Eram partes de mim Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponta entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagar Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já este vi mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco A deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui encanto Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponta entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagar Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já este vi mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui encanto Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Eu hoje estou bem Mas já este vi mal Sou um dia de sol Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Verão sem calor Hoje eu sou verdade Coração quebrado Coração quebrado Jesus consertou Fui barco a deriva Fui barco a deriva Fui barco a deriva Eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Para te defender Se existir barreiras Eu derrubo ao chão Não há quem resista O poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Não desista não Não desista não Quando eu me levanto Ninguém pode impedir Se eu sou contigo Quem será contra ti O inimigo foge Com minha presença Se existir barreiras Eu derrubo ao chão Não há quem resista O poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Não desista não Não desista não Filho meu Onde você for Estarei contigo Pode ir em frente Não tema o perigo Você está guardado Em minha proteção Filho meu Depois de tudo isso Que já te falei Tu vai continuar Nesta opressão Exalta o meu nome E alegra o teu coração Teu coração Quando eu me levanto Ninguém pode impedir Se eu sou contigo Quem será contra ti O inimigo foge O inimigo foge Com minha presença Se existir barreiras Eu derrubo ao chão Não há quem resista O poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Não desista não Não desista não Quando eu me levanto Ninguém pode impedir Se eu sou contigo Quem será contra ti O inimigo foge Com minha presença Se existir barreiras Eu derrubo ao chão Não há quem resista O poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Não desista não Não desista não Não desista não Depois de tudo isso Depois de tudo isso Que já te falei Tu vai continuar Nesta opressão Exalta o meu nome E alegra o teu coração Teu coração Quando eu me levanto Ninguém pode impedir Se eu sou contigo Quem será contra ti O inimigo foge Com minha presença Se existir barreiras Se existir barreiras Eu derrubo ao chão Não há quem resista O poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Não desista não Não desista não Quando eu me levanto Ninguém pode impedir Se eu sou contigo Quem será contra ti O inimigo foge Com minha presença Se existir barreiras Eu derrubo ao chão Não há quem resista O poder das minhas mãos Eu sou teu Deus Não desista não Não desista não Não desista não Filho meu Eu sou contigo Para todos sempre Amém Não desista não Não desista não Não desista não Não desista não Pai eu estou aqui Pra conversar contigo Pai eu preciso ouvir a voz de um amigo Senhor E só o Senhor meu Pai Pode me ajudar Eu enri outra vez Mas quero acertar Mas quero acertar Pai eu estou consciente De que não mereço Ter outra chance Ter outra chance E tentar um novo recomeço Tu me conheço Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Só quero te escutar Me dá uma nova unção Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima em flama E me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pai eu confesso que não Era assim que eu queria Pai eu tentei do meu jeito Porque eu não entendia Que o que penso não É o que tu pensas Que os meus planos São os teus planos Pai eu me rendo diante Da tua vontade Me quebra a minha massa Me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que o fogo se acende Que queima em flama E me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Quero renovação Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima em flama E me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Quando penso na antiga galiléia Que um dia da história apareceu Eu me lembro De um homem muito simples Que há muito tempo ali também viveu Nos mercados e templos das cidades Pelas vilas de homens ricos e plebeus Ele andava ensinando e pregando Era conhecido como Galileu Esse homem tinha seus olhos serenos Sua voz tocava fundo os corações Suas mãos curavam os pobres enfermos Que expulsavam as terríveis legiões Este homem que ressuscitava os mortos Maravilhas ele fez e ainda faz Na Galileia era um pobre peregrino Este ser divino é o príncipe da paz Galileu Galileu Eu vejo o rio de Galileu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo adriu os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Hoje em dia nós temos a alegria De vivermos na dispensação da fé Deste homem que viveu na Galileia E se chamou Jesus de Nazaré Na Judéia iniciou seu ministério Espalhando Espalhando a sepente do percurso Para derramar em nós o refrigério Da sua maravilhosa salvação Caribeu Eu vejo o rio de Caribeu levando a cruz Pra salvar sofridos pecadores como ele E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo adriu os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Eu vejo o rio de Caribeu levando a cruz Para salvar sofridos pecadores como ele E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no fogo adriu os braços seus Por seu sangue derramado no padeiro Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Galileu Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Galileu Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Esse hilo não poderia faltar em nosso repertório É uma das canções mais lindas da música evangélica brasileira Se isso não for amor Deixou o esplendor de sua glória Deixou o esplendor de sua glória Estava só inferido no gordo Estava só inferido no gordo Estava só inferido no gordo Quando secou Não há estrelas no céu As antorinhas não voam mais Se isso não for amor Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Tudo perde o valor Se isso não for amor Eu me lembro Eu me lembro que a gente era menino E cantava esse hino na igreja Realmente um hino que marcou a nossa história Nossa vida Muito especial pra nós Por isso Por isso nós convidamos você a cantar com a gente Bem bonito Se isso não for amor Ninguém amou como ele Mesmo na morte lembrou-se Do ladrão Do ladrão Que ao seu lado Estava Com amor E ternura Falou-lhe Ao paraíso Comigo Irás Se isso não for amor Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu Não há estrelas no céu As santorinhas As santorinhas Não voam mais Se isso não for amor Se isso não for amor O céu não é real Tudo Tudo perde o valor Tudo perde o valor Se isso não for amor Se isso não for amor O o oceano secou Não há estrelas do céu, aleluia Não há estrelas do céu As andorinhas não voam mais As andorinhas não voam mais Aleluia Obrigado Senhor por esse amor Se isso não for amor O céu não é real Tudo fez o valor Se isso não for amor Tudo perde o valor Se isso não for amor Quero dar o melhor De mim Quero oferecer Sacrifício de louvor Quero ser Vem mais do que já sou Do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Eu adorador por excelência Eu adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero oferecer Sacrifício de louvor Quero ser Bem mais Do que já sou Do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar O que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Mais uma vez Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero ser Aleluia Glória a Deus Um adorador por excelência 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 Ele me mandou Falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo A sua alma Estuque essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta é logo Vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo A sua alma E escute essas lágrimas no rosto E tenha calma E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta é logo Vai passar Vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Ele me mandou falar Eu sei que essa luta é logo Eu sei que ela tem passar Eu sei que você você thole Eu sei que essa luta é logo Eu sei que você tem muito é這樣的